Você já perdoou alguém que te fez mal? Eu sou o pastor Mauro Jorge, quero ajudá-lo na fé. Nunca sei, Jesus disse, mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. As palavras de Jesus desafiam nossa natureza humana, pois amar e abençoar aqueles que nos fazem mal é uma tarefa difícil, difícil. No entanto, Jesus nos ensina a praticar o que ele mesmo praticou, que é o amor e o perdão. Esses versos nos lembram que em vez de buscar ódio e vingança, devemos praticar amor e perdão. Ao praticar amor e perdão a quem nos prejudica, podemos romper o ciclo de ódio e violência. confiantes de que teremos um relacionamento conforme os mandamentos de nosso Senhor Jesus. Jesus nos convida a refletir sobre como podemos ser agentes de mudança ao praticar amor e perdão em todas as circunstâncias difíceis, reconhecendo que esta abordagem pode transformar vidas e criar um impacto positivo em nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, meus irmãos, obrigado por curtir e seguir. Um grande abraço. Um grande abraço.